E aí galera, beleza? Voltamos exatamente aqui, onde a gente parou em Dead Space 2, na igreja da Unitology. Galera, lembrando, eu tô gravando diretão, tá? Então, eu não vou lembrar de agradecer todo mundo que fica dando like e comentando, tá? Mas já de antemão aí, mano, é... Esqueci... Eu ia falar o nome de quem comentou no vídeo passado e esqueci. Ah, que se foda. Ai, vamos salvar aqui, mano. Ai, caralho. Vamos salvar logo aqui. É mole, mano. Esqueci. E se foda, vambora. E se foda vocês aí. Se embora. Eu tô tentando puxar na memória quem sempre dá like e comenta nos vídeos, mas, porra, é melhor nem tentar. Ah, eu vou acabar errando o nome de vocês aí. Vambora. Tô meio resfriado. Eita, porra. Preguei na parede, otário. Eu tô meio resfriado. O Straws tá doidão, mano. Esse maluquinho, o Straws... Ele é tão louco que ele acabou matando a esposa e a filha dele, mano. Nesses surtos aí, por causa dos símbolos na cabeça dele. Tomara que o remake do Dead Space não mude a história do Dead Space, cara. Sinceramente. Se mudar a história, eu vou ficar muito triste, mano. Porque a história do Dead Space é muito legal. Você ter que pesquisar e aprender sobre a história é muito legal. Eu sugiro que todos vocês deem uma olhada na internet, hein, mano. Pra vocês saberem sobre... Essa religião bizarra da Unitology. A Catedral reportou dois ciclos de igualdade de pressão durante os serviços no sábado. A primeira foi minor e só abriu algumas flames de candela. Dando ao pastor O'Brien um muito necessário, se não expectativa, em uma sábado. O segundo ciclo foi mais difícil, resultando em um desfriado de pressão que pôde as pessoas e sete várias no médico. Isso não foi necessário. Caramba. Os caras fizeram rituais aqui que machucaram o ouvido das pessoas no comer. Caralho, que bizarrice. Vambora. Ih, alalalalalala. Morreu. Esse bicho que revive os outros, tem que morrer rápido. Pode deixar ele reviver os outros. Ele tem que ser morto... Na hora. Cadê? Correu. Morreu. 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 Meu irmão! Tá vivo ainda? Tá vivo ainda? Caralho, pisando nas coisas, mano. Sem respeito pelos mortos. Ainda bem que eu dei upgrade na minha... Pulse, né? Na minha plasma cutter. Vambora. A ambientação do Dead Space é maravilhosa, galera. É uma empresa que arriscou e deu certo. E ela tinha pessoas geniais, mano. Que criaram um universo... Uma mitologia ficcional que foi do caralho. Ninguém mais faz isso hoje em dia, mano. Jogos são todos iguais. Tomar no cu. É tudo mundo aberto. Porra, preguiça do caralho. Faz uma narrativa. Faz encontros aleatórios. Faz bicho sair pela parede, porra. Dead Space é tão foda, mano. Até a volta. É, eu voltei. Ué, eu dei a volta. Eu não tinha percebido Que eu tinha dado a volta Vai Não, peraí, peraí Pra onde é que era pra ir? Ah, tá, beleza Só cortei caminho Eu sou idiota demais Munição Munição Vai rolar merda aqui, mano Alguém vai atirar nisso aqui Fala a boca, filha A mulher tá falando aqui Não tem medo Não tem medo Não tem medo Ah, beleza Eu tenho que mexer aqui Blá 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 bl Apoio da Mãe Por favor, aplique as veitas para o Porto de Observação No Pânio do Pânio do Centro de Observação O Vandalismo na cterna não está permitido Ué, não entra? Como assim? Como assim? Ah, tá faltando uma ali em cima? Pera aí Onde é que tá a porra da bateria? A bateria sumiu, mano A bateria sumiu Naquela hora que eu joguei a bateria, ela desapareceu Ela tá ligada aqui Mas falta a bateria daqui Pra onde é que ela foi, mano? Não, não acredito nisso Ah, ela tá aqui Caramba Quase que eu sumi com a bateria, galera Pronto Tamo vivo Tamo vivo Isaac, ele foi me Onde você está indo? Você não pode correr da dor para sempre Toma, Kim, você pediu por um jeito de acabar com tudo Vai fora, mano A Nicole não sai da nossa cabeça, cara Pariu Vamos lá, capítulo 4 Vamos salvar aqui O jogo tá no survival list Que é tipo a penúltima dificuldade Mas não tá difícil, cara Tá fácil Não, não, não É tipo a penúltima dificuldade A COLLINHIRE DE MENSAVERGENCES A COLLINHIRE DE MENSAVERGENCES A COLLINHIRE DE MENSAVERGENCES A COLLINHIRE DE MENSAVERGENCES A COLLINHORN, NINEE Mano Cacete, cara Cara O Isaac tá doidão, velho Tá que pariu, Nicole Ela apareceu de novo O cara quase enfiou uma agulha no próprio olho Doidão Ae, cortamos o caminho de novo É, cortamos o caminho Vamos voltar lá na parada Mexer na roupa Dar upgrade na roupa Vambora Roupa de segurança 20 mil Dá mais dano com pulse rifle Slot de inventário maior Ah Vou pegar isso não Prefiro a roupa do Isaac, porra Vende munição de line gun? Vende munição de contact energy Dessa munição aqui Dessa arma que eu não vou usar Vende da line gun, foda-se Vamos dar um upgrade na nossa rig Da nossa armadura Talvez a gente Mais HP Pronto Mais um pontinho de HP Pra gente sobreviver Bora, galera Não vou salvar não Que se foda Quem estiver assistindo esse vídeo Já mete aquele like Mete o like e comenta Mete o like Pra eu saber se assistiu o vídeo Inscrito mafioso Vê o vídeo até o final Mete o like Vambora Vou sair por aqui Não saí? Saí por aqui Bora Eita porra Eita porra Vocês viram, né? Vocês viram isso, né? Vambora Vamos descer Infiéis Vambora Parulho é esse, mano Vambora 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 o que é isso velho os os o o o o Música, eu não posso deslocar o elevador. Você pode fazer qualquer coisa de sua renta? Deixe-me ver o que está acontecendo aqui. Ok, uma vez que você está passando, você vai para o meio da igreja da igreja e para a criação. É muito importante que você deslocar o elevador. Não, não, a Earthcard não pode deslocar aqui. Dana, Dana! É importante o que eu quero! Cara, esses inimigos são bem maneiros, né? Eles dão uns gritinhos, eles parecem um dinossauro. Eles lembram aquela cena do Jurassic Park? No segundo filme? Quando os caras estão no carro e o dinossauro dá uma cabeçada na porta. E desmaia, tá ligado? É muito engraçado, mano. Jurassic Park, mundo perdido. É o segundo filme. Inclusive, eu chamava ele de Jurassic Park. Eu e meus amigos. Já chegou na parte do Jurassic Park lá. E os bichos dão uma cabeçada em você. Ó, um Power Note secreto aqui. Vou sempre guardar um Power Note para dar upgrade para abrir porta, né? Não é nem para dar upgrade para abrir porta. É sempre importante. Eita porra. Ah, um kit médico que enche dois, ó. Tinha falado no vídeo passado que eu não encontrei, né? Ah, galera. Porra. Eu tô querendo bater a meta de mil inscritos do canal, tá? Eu não tenho uma máfia de seguidores para ficar dando like nos meus vídeos, então... Se vocês puderem fazer isso por mim, de compartilhar o canal e falar sobre o canal, seria interessante. Eu não tenho como ficar... divulgando o canal. Eu já tentei várias vezes. Ninguém se inscreve, mano. O povo tá cagando para o canal. Então, se vocês puderem divulgar e falar que eu tô tentando conseguir a meta de mil inscritos, seria interessante, mano. Vou comprar um Power Note. Vamos ver se a gente pode dar upgrade nas outras armas. Ahn... Seguinte... Capacidade da Javeline... A Javeline não vou dar mais upgrade, não. Align e ganho eu vou. Dano... Dano e capacidade. Pronto. E vou guardar um Node para a gente abrir porta. Pode ser que seja importante. Vamos salvar. Sempre faço dois saves, galera. Uma vez eu perdi um save do Resident Evil que eu tava jogando no canal. Porque eu não fiz dois saves. Costumes que a gente tem quando a gente não grava nada para a internet É de fazer esculhambar das coisas. Agora... Para pagar respeito... Para os moradores do morto. Aqueles que vivem infelizmente, que foram causados por isso. Não! 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 Nossa senhora! Sai! Sai! Ai bichinho Vai fora Bichinho chato cara Ainda bem que eu tenho munição pra Dinheiro dos fiéis aqui Todos os fiéis, tudo largando o dinheiro aqui no canto A gente rouba o dinheiro O pastor já tá roubando, a gente não pode roubar Que pariu Não posso falar Eu tomo um susto A gente tem que aumentar o dano da nossa javelingama Pra ela empalar os inimigos num tiro só A gente gasta Dois tiros, ou é um tiro normal E um choque, ou é um tiro Ou é dois tiros normais O interessante é Ela dá hit em alguns inimigos E a gente precisa dar choque nos outros Bora Capítulo 5 galera Bom, é isso Deixa eu ver quanto tempo já deu Pra gente encerrar por aqui Bom, é esse galera Capítulo 5 Já deu o tempo já Próximo vídeo Próximo vídeo a gente volta com o capítulo 6 De Dead Space 2 Galera Não esquece de se inscrever E dar like E comentar Mano Inscrito mafioso Faz isso Pelo amor de Deus Aí ó Inscrito mafioso Like, comenta E compartilha a porra do canal Aí beleza Vamos salvar aqui Pra encerrar Simbora galera Muito obrigado por terem assistido E falou Tchau Tchau